Meu Jesus... Hank, já na minha sala. O que é isso no local é certo mesmo? Eu sou o policial menos qualificado do país para lidar com ele. Não sei nada sobre androides, Jeffrey. Mal sei trocar as configurações do meu telefone. Estamos sobrecarregados. Suas qualificações estão ótimas para esse tipo de investigação. Mentira! A verdade é que ninguém quer investigar esses androides. E eu é que tenho que pagar o pago. A Cider Life mandou esse androide para ajudar na investigação. É um protótipo de última geração. Será seu parceiro no caso. Nem fudendo, não quero um parceiro. E muito menos esse cuzão de plástico. Hank, você está começando a me irritar de verdade. Você é um tenente da polícia. Tem que fazer o que eu mando e calar essa tua boca grande. Sabe o que a minha boca grande tem a dizer, né? Tá. Vou fingir que eu não ouvi isso. Para não perder mais tempo escrevendo no seu relatório disciplinar. Porque já está aparecendo a porra de um livro. Essa conversa acaba aqui. Jeffrey, qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio essas porras. Por que está fazendo isso? Olha, já estou de saco cheio de você reclamar. Ou faz o seu trabalho ou entrega o distintivo. Agora, se me der licença, eu tenho trabalho a fazer. Não, não, não. É uma honra trabalhar com você, tenente. Sei que seremos uma ótima equipe. Mesmo assim, queria que soubesse que estou feliz em trabalhar com você. Certeza que seremos uma ótima equipe. Agora que somos parceiros, seria ótimo nos conhecermos melhor. Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém está usando. Gosta do Detroit Gears, né? Denton Carter acertou 53% dos lances na linha dos três pontos ontem. Você assistiu o jogo? É o que eu estava assistindo no bar ontem à noite. Você escuta Nights of the Black Death? Eu gosto dessas músicas. São cheias de energia. Gosta de heavy metal? É. Eu não sou de escutar música desse jeito. Mas eu gostaria. Tem um cachorro, não é? Como você sabia? Pelas de cachorro na cadeira. Eu gosto de cachorro. Qual o nome do seu? Quer saber por quê? Sumo. Se chama Sumo. Conhece o Capitão Fowler faz tempo? Aham. Até demais. Já viu essas amostras? O laboratório diz que cortam alguma coisa. Se tiveram arquivos de divergentes, eu gostaria de dar uma olhada. O terminal está na sua mesa. Divirta-se. Várias pessoas não gostam de ter androides por aí. Eu me pergunto... Tem alguma razão em particular para me detestar? Tem alguma razão em particular para me detestar? Aham. Tem uma. Eu estava curioso. Você sempre chega no escritório a essa hora? Eu chego quando eu quero. Não enche o meu saco, ok? Não enche o meu saco, ok? 243 casos. O primeiro tem nove meses. Tudo começou em Detroit e logo se espalhou por todo o país Um AX-400 foi avistado matando um humano ontem à noite Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação Sei que não pediu por essa investigação, Tenente Mas eu sei que você é profissional Por que você não vai se foder? Vou ter que relatar aos meus superiores que você se recusa a trabalhar nessa investigação Olha, imbecil Se fosse por mim, eu jogava vocês todos num lixão e tocava fogo Então para de me encher Ou a merda vai perder Ah, Tenente Desculpe atrapalhar o senhor Eu tenho informações sobre o AX-40 que matou a vítima ontem à noite Ele foi avistado no distrito de Ravendale Já vou Eu tenho informações sobre o AX-40 que matou a vítima ontem à noite